Salve, salve galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre esse cartãozinho aqui gente. Este é o Itaú Card Mastercard Platinum. Este é meu primeiro cartão com limite acima de 10 mil reais do Itaú. Tenho vários outros cartões do banco, mas nenhum se equipara a este aqui. Vejo esse cartão direto do aplicativo Itaú Cartões alguns dias atrás. A entrega foi bem rápida e demorou apenas 5 dias para chegar no meu endereço. O cartão oferece muitos benefícios e é de fácil aprovação. E oferece também um ótimo limite inicial. E já conta também com tecnologia de pagamento para aproximação contactless. Além de poder ser incluído nas principais carteiras digitais e assim ter mais praticidade e segurança. Continue assistindo este vídeo e saiba tudo sobre este cartão. Mas antes de continuar, aproveite este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver um vídeo novo no canal. Então gente, aqui está o cartão Itaú Cartões e Mastercard de Platinum. Infelizmente, o cartão segue o modelo tradicional, ou seja, nada de minimalismo. Todas as informações, como número, nome e tudo mais, estão contidas no cartão, diferente de outros modelos do Itaú, onde o designer são na vertical e não tem mais números impressos no cartão. Bom, como vocês estão vendo, este cartão não é um dos mais bonitos do Itaú, mas é de valente plástico e conta com muitos benefícios que valem super a pena, como por exemplo, Cinemas com 50% de desconto, Nespresso com 20% de desconto, Havana com 20% de desconto, Atlântica Hotéis com até 30% de desconto, Magazine Luiza com até 10% de desconto e Connect Car com 3 meses e 3 adesivos grátis. Tem também crédito pessoal. Se você precisa de dinheiro na conta para tirar seu sonho do papel, com crédito pessoal você recebe em até 48 horas, sem usar o limite do cartão e paga em até 36 vezes. Tem também o Pague Contas Avulso. Precisa de mais prazo para pagar suas contas? Pague com seu cartão de crédito e ganhe até 40 dias. Pague Contas Automático. Organize sua vida financeira, concentrando suas compras recorrentes em seu cartão de crédito. Tem também o Saque Cash. Se precisar de dinheiro na mão, saque com seu cartão de crédito e fique tranquilo. Tem parcelamento de fatura. Parcela sua fatura até 24 vezes com juros. Se você exceder o seu limite, seu Itaucard e Platinum Mastercard já fazem avaliação emergencial de crédito a custo zero para tentar liberar sua próxima compra. E você poderá cancelar esse serviço a qualquer momento através do chat do aplicativo ou na central de atendimento. Muito bom né gente? O cartão veio aí nesse folder, onde tem algumas informações interessantes sobre o cartão. Por exemplo, antes de fazer um pagamento por aproximação, é preciso ativar o chip fazendo a compra e introduzindo o cartão na maquininha. O Itaucard Mastercard Patio não possui programa de pontos e tem anuidade que custa R$ 570,00 por ano, que o cliente pode dividir em 12 parcelas de R$ 47,50. E o melhor de tudo é que está muito fácil de ser aprovado nos cartões do Itaucard, gente. Que mais se adequa ao seu perfil. No site do Itaucard tem várias opções de cartões com anuidade e zero anuidade também, tá gente? Então né? É só você entrar lá e solicitar o cartão que mais aí compense para você. Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam em nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.